Agora é 20, sou Jaldo Neto, o meu prefeito, um homem de bem, com dignidade, trabalho e respeito. Por ser o primogênito e levar o mesmo nome dele, sempre teve uma preferência do vô, mas a gente não tinha ciúme não, e o Jaldo sempre acompanhava ele, foi o que mais acompanhou a carreira política dele por ser o mais velho. Ele morreu em março, a eleição era outubro, aí a minha filha já entrou na campanha. Então a gente partiu para a rua, eu falei, você aceita, mas eu quero deixar bem claro que uma das palavras que eu falei para o Jaldo antes dele aceitar, você vai fazer da política o ideal ou você quer fazer dela o seu emprego? Porque se você quiser fazer dela o seu emprego, eu estou fora. Aí ele falou, não mãe, eu nunca vou deixar de trabalhar e eu vou fazer da política o meu ideal. Eu quero lutar, eu quero levar esse legado para sempre. Então estamos juntos. E o Jaldo foi o vereador mais votado, na primeira eleição. Ele foi o mais votado em Paulo de Flantem. E agora ele volta a se candidatar, né, a prefeito. Ele deixou o legado para o neto, deixou o legado para o neto, porque no dia da posse dele, ele chorava muito quando ele sentou naquela cadeira, ele falou, estou sentando na cadeira do meu avô. Ele ficou muito emocionado, todos ali choraram muito e ele continua tudo que o avô tinha vontade de fazer, ele faz. É muito gratificante a gente ver, né, ele seguindo os passos, ele conquistando e ele também honrando o legado do Jaldo, o nome da família e acima de tudo a população frantinense. Mudou a história de Paulo de Bronte, agora é 20!